Segunda parte, capítulo 1 Rumo ao deserto Ao entrarem nas ruas tortuosas de Damasco, Jacó indaga ao doutor da lei para onde iriam E após refletir um minuto, o moço responde que traz algum dinheiro, mas que no momento está mais precisado de assistência moral E delibera procurar o amigo fariseu Sadoc Ao chegarem, Jacó vai de encontro a Sadoc e lhe conta toda a ocorrência E assustadíssimo, Sadoc se nega a recebê-lo Estava com a casa repleta de amigos que vieram de Sítio e temia como iriam receber naquelas condições Que farei então? Pergunta a Jacó Diga que não estou em casa E indica a Jacó a estalagem de Judas na rua direita Ao receber tal negativa, Saulo tudo compreende, pois ouvira a voz do amigo Não contava com tal recepção por parte de um colega que considerava digno e leal E sente uma mágoa no coração, encontrando consolo ao recordar de sua visão de Jesus Comentando resignado ao companheiro Sadoc tem razão, não fica bem perturbá-lo com a descrição do fato Quando tem a mesa amigos de responsabilidade na vida pública Além disso, estou cego Seria um estafermo e não um hóspede Tais considerações comovem o companheiro Que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis E depois de convenientemente instalados na modesta estalagem Jacó comunica a Saulo de sua necessidade de retirar-se a Jerusalém Saulo compreende e agradece a ajuda E na manhã seguinte, Saulo está só E no véu espesso das sombras pode se entregar a meditações profundas e tristes Os três dias que se seguem são de rigorosa disciplina espiritual Estabelecendo uma trégua nas atividades mundanas Saulo examina seus erros do passado As dificuldades do presente e as realizações do futuro Porém, angustiado, sente-se desamparado dos amigos A atitude de Sadoque valeria para todos os correligionários E ao fim desses três dias, alguém o procura Seria Sadoque? E ante o mutismo do visitante, Saulo indaga Quem sois? Irmão Saulo, replico o interpelado com doçura O senhor que te apareceu no caminho Enviou-me a esta casa para que tornes a ver E recebas a iluminação do Espírito Santo Ouvindo o moço de Tarso Tateia ansiosamente nas sombras Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz internecida e carinhosa Vosso nome? Pergunta aterrado Ananias A resposta é uma revelação A ovelha perseguida vem buscar o lobo voraz Saulo compreende a lição que o Cristo lhe ministra E tomado de profunda veneração Quer avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor Que ele chama eternamente irmão E diz Quisera beijar vossa túnica Mas como vedes, estou cego O moço apaixonado e caprichoso Aprenderá a ser humano e humilde Como ouvidíssimo, o velho discípulo do Senhor Nota que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho Estava totalmente transformado E revela Jesus mandou-me justamente Para que tivesse de novo o dom da vista E Saulo, sem saber manifestar O reconhecimento daquela hora Banhado no pranto do arrependimento sincero Diz Jesus é o Messias eterno Depus minha alma em suas mãos Penitencio-me do meu caminho Saulo então é batizado E em dado momento Como se entrassem em jogo Forças poderosas e invisíveis Saulo sente que das pálpebras doridas Caem substâncias pesadas Como escamas E a vista lhe vai voltando Enchendo-se o quarto de luz A alegria e a gratidão Sufocam Saulo E ele diz Vejo, agora vejo Glória ao Redentor de minha alma E tomando a mão do velho A beija com veneração Dizendo Ressuscitaste-me para Jesus Serei dele eternamente Agora, ávido de conhecimentos Roga a Ananias Que lhe passe mais informações A respeito do Cristo Ouvindo as revelações do velhinho Com singular em levo Ananias conta-lhe também de Estevão E de seu contato com Abigail Que para ele Era um anjo exilado na terra Agora entrega a pedido de Saulo Alguns pergaminhos Saulo diz precisar de estudar o meio De difundir essa boa nova Estudar a Moisés E dali para frente Encheria suas horas Com o Espírito do Cristo Trabalharia em Talisté Até o fim de seus dias Iniciando seu trabalho Ali mesmo em Damasco No dia seguinte Sábado Falaria na sinagoga E é advertido por Ananias Que tenha prudência Que talvez seus amigos Não estejam preparados Para receber tal luz Saulo diz nada a temer E no dia seguinte Se dirige à sinagoga Pedindo entrevista íntima Com Sadoc Revelando-lhe o que acontecera Vira o Cristo ressuscitado E como era de se imaginar É ironizado E hostilizado pelo amigo Saulo então percebe a distância Que se faz agora entre os dois A amizade de Sadoc Estava baseada Em interesses Puramente humanos E desassombrado Saulo pede a palavra E inicia sua preleção Dizendo Varões de Israel Comecem tão solene Em nome do Todo-Poderoso Venho anunciar-vos hoje Pela primeira vez As verdades da nova revelação Temos ignorado até agora O fato culminante da vida Da humanidade O Messias prometido Já veio Consoante o afirmaram Os profetas Que se glorificaram Na virtude e no sofrimento Jesus de Nazaré É o salvador Dos pecadores Uma bomba Que estourasse no recinto Não causaria maior espanto Todos fixavam o orador Atônitos A assembleia estava Obstúpida E Saulo continua Defendendo e esclarecendo Sobre os novos Postulados cristãos E admirados Alguns chegam a pensar Que Saulo graceja Ou estaria Saulo Enfermo Agora Saulo diz Varões De minha antiga fé É inútil Tentar-des Empanar a verdade Não sou traidor Nem estou doente Estamos defrontando Uma nova era Em face da qual Todos os nossos Caprichos religiosos São insignificantes Uma chuva De impropérios Corta-lhe Repentinamente A palavra Covarde Blásfemo Cão do caminho Fora O traidor De Moisés E um sacerdote Lamentando Tal episódio Encerra As atividades Os impropérios Continuam E Saulo Ouve tudo Em silêncio Sentindo-se ferido Em seu amor próprio Aos poucos A sinagoga Vai se esvaziando E agora triste Acabrunhado Decide Buscar Ananias Que o conforta E o aconselha A buscar o deserto E Saulo reflete Ananias tem razão Não agiria Precipitadamente Buscando Jerusalém Iria até Palmeira Quem sabe Damaliel O receberia Agora Saulo é levado Por Ananias A uma humilde reunião Em casa de uma lavadeira Que alugava a sala Para acudir O filho paralítico A cerimônia É simples Orações Leituras E comentários Dos ensinamentos De Jesus No fim Um pedaço De bolo simples E água cristalina Saulo tem lágrimas Nos olhos Todos o tratam Como irmão Um a um Apertam-lhe as mãos Desejando-lhe Boa viagem E no dia imediato Após ter contratado Um serviçal Põe-se a caminho De Palmeira Viajava agora Não como Doutor da lei E sim Como servo De Jesus E Emmanuel Termina este capítulo Narrando Sob o calor calcinante Do dia Sob as bênçãos Refrigeradoras Do crepúsculo Seu pensamento Estava fixo Naquele Que o chamara Do mundo Para uma vida nova As noites Do deserto Quando o luar Enche de sonho A desolação Da paisagem morta São tocadas De misteriosa beleza Sobre as frondes De alguma tamareira Solitária O convertido De Damasco Aproveitava o silêncio Para profundas meditações O firmamento Estrelado Tinha agora Para seu espírito Confortadoras E permanentes Mensagens Estava convicto De que sua alma Havia sido Arrebatada A novos horizontes Porque através De todas as coisas Da natureza Parecia receber O pensamento Do Cristo Que ele falava Carinhosamente Ao coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto